Boa tarde a todos. Com a graça de Deus, iniciamos a nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra do ano de 2019. Convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Onde está ali? Espera aí. Está presente. Como é que faz? Está vindo. Ele está no... Está vindo. Ele estava no banheiro. Ele é o primeiro, não é? Eu não vi. Desculpa, Agnaldo. Só fala presente. Vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Alessio Moroni. Ausente. Ausente. Vereador Carlos Magno Parido Servonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhauz. Presente. Vereadora Ligiluno Succa. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Presente. Vereador Oswaldinho da Silveira. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Ausente. Ausente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 312, barra 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal. Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste expediente solicitar oficialmente a vossa excelência para que sejam adotadas medidas necessárias para os fins de retirada da pauta do projeto de lei encaminhado através da mensagem 025-2019, o qual propunha a alteração da lua 2019. Lei Municipal 2071, de 13 de 12 de 2018, e ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual 2018 a 2021. Lei Municipal 2035, de 27 de 12 de 2017. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Municipal 2057, de 29 de 6 de 2018. E alterado pela Lei Municipal 2072, de 13 de 12 de 2018, para a criação de dotação para suprir as despesas no valor de R$ 3.866.978, por crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Informamos que a referida mensagem foi devidamente protocolada nessa Casa de Lei, sob o número 477, em 12 de setembro de 2019. Justifica-se a retirada do referido projeto de lei em razão da necessidade de alterações e inclusões de valores objetivos. Atender melhor as demandas das secretarias destas municipalidades. Sendo o que se apresenta, nos colocamos a inteira disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressões de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Heraldo Trento. Defiro presente solicitação. Arquive-se. Requerimento número 015-2019. Ofício número 059-2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal. Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste, em atendimento ao requerimento em epígrafe de autoria da nobre vereadora Senhora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa e outros, que requer à Secretaria Municipal de Educação os gastos realizados em coffee break no decorrer do ano de 2017 até a presente data. Nesse sentido, segue em anexo. Lavrado pela Secretaria Municipal de Educação, Senhora Franciele de Lima Danelão, Jesus, em resposta ao requerimento em comento. Sendo o que se apresenta, nos colocamos a inteira disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressão de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Heraldo Trento. Fico à disposição dos senhores vereadores. Oi. Gostaria que fosse lido o anexo desse projeto e informação sobre quando chegou. E gostaria também de quando os requerimentos que eu enviei, ou enviar para fora desta Câmara, fosse entregue com antecedência, para que eu possa estar lendo e estar consciente do que foi respondido. Muito obrigada. Assunto. Resposta ao requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimento respeitosamente em nome da Secretaria Municipal de Educação. Em atenção ao requerimento, encaminhamos em anexo planilha contendo os gastos com Coffee Break pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos de solicitação realizada pela vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Informamos que o aumento nas aquisições do Coffee Break em relação ao ano de 2017, se deram em razão dos investimentos com capacitação e projetos voltados aos servidores da pasta. Aproveito o ensejo para reiterar o protesto de elevada estima e distinta consideração e me colocar à disposição para esclarecimento adicionais. Respeitosamente, Franciele de Lima Danelão Jesus, Secretária Municipal da Educação. O relatório gasto, depois você, eu acho que é, porque é muito, é muito extenso, desde 2017, 2018. Você quer desse ano? É porque ela mandou desde 2017. Sim, eu solicitei desde 2017. Gostaria que fosse lido pelo menos os valores dos anos solicitados. Valor total pode ser 2017, valor total 2018. 2017, 6.615,66. 2018, 22.582 centavos. E 2019, 14.971,90. Obrigada. Foi protocolado no dia 8 de setembro. Então, eu solicito a nossa assessoria parlamentar. Então, quando vier a resposta de requerimento, mandar uma mensagem para o vereador. A pedido da Marlene, vereadora Marlene. Obrigada, presidente. Requerimento número 016, 2019. Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal. Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste, em atenção ao requerimento em epígrafe de autoria da nobre vereadora senhora Elza Aparecida Barbosa Ramoda, que solicita um relatório detalhado sobre as despesas, entradas e saídas de recursos financeiros obtido na 43ª Feça das Nações, para fim de requerer a dilação de prazo por mais 15 dias, em razão da necessidade de providenciar a documentação necessária para a resposta adequada do requerimento. informamos que, considerando a reforma das marinas, os jogos escolares, com 2.500 atletas de 16 municípios, o terceiro encontro internacional de motorhomes, em 2019, com 187 casas ambulantes, no Centro Náutico Marinas, e audiência pública na Vila Eletro Sul, além da alta demanda nos trabalhos da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, se faz necessário a dilação do prazo. Sendo que se apresenta, nos colocamos a inteira disposição ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressões de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. A defira o prazo solicitado pela Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Resposta ao ofício número 005, 2019. Senhor vereador, Cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimo por meio deste, em atenção ao ofício em epígrafe, ao qual solicita informações, quanto ao cumprimento da Lei nº 2066, de 2018, o qual proíbe o uso de narguilha. Neste sentido, segue em anexo o despacho número 003, 2019, lavrado pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, senhor Edson Manuel Auler, em resposta à solicitação e comento. Sendo que se apresenta, nos colocamos a inteira disposição ao que se fizer necessário, manifestamos à vossa senhoria nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício 311, 2019. Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimo por meio deste, em atenção, a indicação em epígrafe da autoria do nobre vereador senhor Sérgio Arruda Viana, que indica ao Poder Executivo que todas as entidades representadas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar possam sugestionar quais serão os alimentos expostos nas próximas conferências, pois observou-se que na última conferência a colônia de pescador não teve seu alimento-produto representado no ambiente do evento. Neste sentido, segue em anexo o despacho 03-2019, lavrado pelo secretário municipal de assistência social, senhor Almir Bueno, em resposta à indicação e comento. Sendo que se apresenta, nos colocamos a inteira disposição ao que se fizer necessário, reterando-lhe expressões de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Geraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio 2013-2019. Excelentíssima senhora, presidente. Cumprimento respeitosamente, em nome da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, viemos por intermédio deste informar a vossa senhoria e demais membros do Poder Legislativo, que será realizado na cidade de Guaíra, no bosque do Centro Náutico Marinas, o evento desportivo Artsoft, realizado pela Associação Desportiva de Artsoft, com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, com sede na Rua Bandeirante. Informamos ainda que esse local estará interditado. Sendo assim, antecipamos nossos agradecimentos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários através dos telefones 3.642-4426. Anteciosamente, Camila Souza Terrão, Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. Fica à disposição dos senhores vereadores. Mensagem número 024-2019. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal, cumprimento-o respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal, estendendo meus cumprimentos aos demais integrantes desta Casa de Leis. Vimos por meio deste encaminhar a vossa excelência para apreciação desta Igreja Casa de Leis, o projeto de lei que visa atender a recomendação administrativa, número 06 de 2018, expedida pelo Ministério Público Estadual, no âmbito do inquérito civil do Ministério Público do Paraná, que recomendou o encaminhamento do projeto de lei visando modificar a redação do artigo 44 da Lei Municipal, número 1.247 de 2003, de modo a deixar claro o dispositivo legal objeto de contravérsia, com o intuito de findar insegurança jurídica causada pelos diferentes entendimentos acerca do alcance da expressão, assegurando-se-lhes os direitos comuns, contido no artigo 44 da Lei Municipal, número 1.247 de 2003. Nesse sentido, informamos ainda que recentemente recebemos expediente do Ministério Público, reiterando a necessidade de adoação de providências para fim de adequação dos termos do referido depositivo do Legislativo do Município, conforme documentação que segue a constada razão pela qual a presente proposta legislativa contempla o atendimento integral da recomendação ministerial. Assim, diante ao exposto e da justificativa, e na certeza de contar com o apoio das vossas excelências na aprovação da inclusa propositura, reiteramos-lhes protesto de estima e consideração pelos integrantes dessa Casa de Lei. Prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Mensagem número 026, 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio desta encaminhar a vossa excelência para a apriação dessa igreja à Casa de Lei, o projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar a LOA 2019, Lei Municipal 2071, de 13 de 12 de 2018, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021. Lei Municipal 2035, de 27 de 12 de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2057, de 29 de 6 de 2018, e alterada pela Lei Municipal nº 2072, de 13 de 12 de 2018, para criação de dotação para suprir as despesas no valor de R$ 162.099,81, por redução e por excesso de arrecadação, no valor de R$ 500.000,00, totalizando um valor de R$ 662.099,81. Justificamos o presente projeto de lei, conforme repassa. Assim, diante ao exposto e da justificativa, e na certeza de contar com o apoio de V. Exª, na aprovação da inclusa propositura em regime de urgência, conforme preceita o artigo 51 da Lei da LOA, da LOM. Reiteramos protestos e estima consideração pelos integrantes desta regressa à Casa de Leis. Prefeito Heraldo Trento. Encaminho o referido projeto de lei às comissões de Constituição, Legislação e Justiça, e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para aparecer no prazo legal. Gostaria de retificar a mensagem nº 24, 2019, do Executivo Municipal, que será encaminhada para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, para aparecer no prazo legal. Mensagem nº 027, de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, cumprimento-o respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimo por meio desta encaminhar a V. Exª, para apreciação desta Igreja Casa de Leis, o projeto de lei que tem por objetivo alterar a Lei Municipal nº 1.753, de 8 de 12 de 2011, com o intuito de autorizar este município a prorrogar a cessão de uso de imóvel utilizado pela Polícia Federal e realizar outras alterações. Considerando o ofício nº 363, de 2019, lavrado pelo delegado da Polícia Federal de Guaíra, Dr. Júlio Mitsio Fujiki, o qual solicita a prorrogação da cessão de uso do imóvel por mais de 20 anos e a autorização para o uso compartilhado do imóvel por outros órgãos estaduais ou federais para o depósito de veículos apreendidos. Considerando que, pela lei municipal vigente, o prazo estabelecido para a instalação de um depósito de bens apreendido pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra findará no ano de 2021, visto que o prazo originário é de 10 anos, a contar da assinatura do termo da cessão. Considerando que a cessão de uso do imóvel é destinada somente ao Departamento da Polícia Federal deste município de Guaíra, Estado do Paraná. Neste contexto, em atendimento ao solicitado, a cooperação com os órgãos de segurança pública é que apresentamos a presente proposta legislativa, dilatando por mais 20 anos o prazo da cessão de uso e estendendo a concessão a outros órgãos estaduais e federais. Diante do exposto à justificativa apresentada, contamos com o apoio das vossas excelências na aprovação da inclusa propositura, reiterando nossas expressões de estima e consideração aos integrantes dessa Igreja Casa de Leis. Prefeito Heraldo Trento. Em caminho referido ao projeto de lei as comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Fiscalização, e de obras, serviços públicos, desenvolvimento urbano e meio ambiente para aparecer em prazo legal. Mensagem número 028, 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal, estendendo meus cumprimentos aos demais integrantes dessa Igreja Casa de Leis. Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Casa de Leis o projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar a lua 2019. Lei Municipal 2071, de 13 de 12 de 2018, e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021. Lei Municipal 2035, de 27 de 12 de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2057, de 29 de 6 de 2018, e alterado pela Lei Municipal 2072, de 13 de 12 de 2018, para criação de dotação para suprir as despesas no valor de R$ 3.866.978, por crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Justificamos que o presente projeto de lei está em conformidade com o previsto no artigo 43 da Lei Federal, número 4320, barra 64, onde são destinados o reforço de dotação orçamentária, os excessos de arrecadação que, porventura, venha ocorrer no exercício. Assim sendo o total da expectativa de excesso de arrecadação no valor de R$ 3.866.978, portanto, senhores vereadores, trata-se de receitas que já caracterizam provável excesso de arrecadação, conforme cálculo efetuado de acordo e contido no inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal, 4320, 64. Nesse sentido, vimos solicitar urgência na tramitação deste projeto de lei, conforme preceitua o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que as despesas têm suas aplicações vinculadas ao investimento nas ações de saúde de 15% e educação 25%, com impacto nos limites constitucionais de gastos a serem aplicados ainda neste exercício de 2019. E, diante do exposto e na certeza de contar com o apoio das vossas excelências, na aprovação da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração pelos integrantes dessa egressa e à Casa de Lei. Prefeito Heraldo Trento. Em caminho, referei do projeto de lei as comissões de Constituição, Legislação, Justiça e de Finanças, Orçamento e Fiscalização para aparecer em prazo legal. Suspendo a presente sessão extraordinária pelo tempo máximo de 10 minutos para a confecção da ata da sessão. Reabrindo os trabalhos dessa sessão, coloco em discussão a ata da nona sessão extraordinária desta data. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Nada mais havendo a ser tratada nessa sessão extraordinária, agradeço a presença de todos e declaro a mesma encerrada. Obrigado. Obrigado.